E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o PG com mais um vídeo pra vocês. Nós sabemos que o Jujutsu Kais atualmente está no Hype Ilimitado, tanto no mangá quanto no anime. E por causa disso, de outros motivos, nós temos o lançamento de várias e várias adas de Jujutsu. Isso é uma felicidade tanto pra mim quanto pra vocês e tudo mais. Mas eu sei que muitas adas, como Jujutsu Japones, entre outros, atualizaram nós jogamos, rejogamos, rejogamos e já estamos enjoados e queremos novas adas de Jujutsu. Então pra você que quer uma nova adon de Jujutsu, quer ter uma experiência nova, eu vim trazer essa adon pra você. Essa é uma nova adon de Jujutsu Kais. O único detalhe é que ela está na sua primeira versão, mas ainda assim dá pra você desfrutar um pouco dela e ver o estilo dela. É um estilo novo, simples, mas novo. Basicamente uma jogatina única pra você ter e se aventurar no mundo de Jujutsu Kais e muito mais. Vou mostrar aqui pra você, mas se você curte adons de animes, mapas de animes e muito mais, deixa o like e se inscreve no canal. É de graça que o canal aqui traz todo dia adons diferenciadas de vários animes diferentes pra você. Se você quer, é só se inscrever no canal e deixar o like. Se quiser dar um apoio pro canal, se torne lembro do canal que tem coisas exclusivas para os membros. Assim, essa adon, como eu disse, ela é bem o estilo dela própria. Nós temos aqui a questão de alguns trajes, eu vou mostrar bem por cima porque ninguém quer ver traje. Tem esse, aí tem o ditador aqui, aí tem também essa bandana do Gojo, isso. Só isso de traje, não tem muito traje em si. Aí tá, nós temos aqui algumas habilidades únicas que você vai poder despertar. Primeiro, o reverso. Reverso, pra quem não sabe, é basicamente a regeneração que eles utilizam, os feixeiros Jujutsu. Basicamente pra curar os ferimentos. Simplesmente isso. Deve ter uma maneira de você conseguir despertar esse poder. Podendo restaurar a sua vida, mesmo que ela esteja com pouca vida. Temos também o punho divergente, que nada mais que uma técnica com energia amaldiçoada. Que pra você tá utilizando e tal. Além disso, também temos o infinito. Sim, galera, o infinito do Gojo, né? Que é aquela técnica com a qual o Gojo fica praticamente quase imortal. Que quase ninguém consegue acertar ele. Basicamente. Simplesmente são algumas técnicas que tem aqui. Outro detalhe, nós temos um cursor de energia amaldiçoada. O que você agacha e automaticamente sua energia amaldiçoada vai ser carregada. Não sei se tem um limite ou se é infinito, basicamente isso. Mas tem aqui um cursor. Pra você conseguir sua técnica inata, é bem simples. Temos aqui a técnica aleatória. Essa técnica vai te gerar uma técnica aleatória pra vocês. Eu ganhei a palmas do Yo Todo. Basicamente. Por enquanto, aqui ó. Exploda. Não, não é palmas ou é fala amaldiçoada. Tô achando que é fala amaldiçoada. É. Exploda. Ah não. Minha energia está baixa. Basicamente você tem que ter muita energia. Dependendo do ataque que você utiliza. Você vai gastar muita energia amaldiçoada. E é bem simples a maneira de você trocar a energia amaldiçoada. Trocar a sua técnica. Só agachando. Vai aparecer ele do lado do chat. A sua técnica. Que nem exploda. Aí eu usei, mas não tem como não ter nenhum mob. Eu acho que não funciona ela. Será que tem que ter um mob aqui pra perto? Vamos pegar rapidamente aqui um mob. Pra conferir essa técnica. Qualquer mob aleatório. Eu peguei a lula. Vamos ver se funciona. Exploda. Agora funcionou. Aí você explode o inimigo. Bem interessante. Esse boom. Aí esse boom aqui é o ataque. E o exploda. São os dois ataques que basicamente exploda. Ó. Vocês viram que o coelhinho simplesmente ele explodiu. Então sim. Essa técnica funciona. Não sei se ela funciona pra algum inimigo mais poderoso. Tipo o Arden e tal. Mas é uma técnica que é até que bem interessante. Pra se utilizar, né. É a técnica de fala amaldiçoada. Deixa eu só carregar aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui. Exploda. Exploda. Ué. Não tá explodindo não o Arden. É. Não funcionou com o Arden não. Tem que ser um inimigo mais forte. Mas tá. Vamos tentar uma outra técnica. Como eu disse. Não tem as técnicas daqui. Então. A única maneira de nós conseguir as técnicas através desse item. Que pode gerar uma técnica aleatória. Tá. Beleza. Nós ganhamos essa técnica aqui. Eu nem imagino de quem seja essa técnica. Ou talvez seja a manipulação de sangue. Vamos ver se é. Vamos aqui. É a manipulação de sangue. Como vocês podem ver. Nós podemos tacar o sangue no inimigo. Acho que é. Isso aí. Eu acho que alguma coisa relacionada a isso. Nós podemos simplesmente tacar o sangue no inimigo. Basicamente. Que é a técnica inata do personagem. Eu não vou citar o nome. Porque é um personagem mais do mangá. Do que do anime. Ele foi mostrado no gano. Ele já foi mostrado no anime. Mas ele. Mas no mangá. Mas você pode usar essa técnica relacionada ao sangue aqui. Temos aqui dois. Dois ataques. Que é esse primeiro aqui. Vamos testar esse primeiro. Que é esse daqui. Que é tipo um ataque de sangue. Uma lança de sangue. E esse segundo aqui. Que eu faço. Ah. Ele meio que me deu uma armadura de sangue. Que eu tenho força. Regeneração. E. E. Invencibilidade. Só que as vezes você pode ver que tem uma barrinha de período de tempo. Bem interessante. Isso daqui é uma técnica de sangue. Simplesmente isso. Vamos para a próxima técnica aqui. É. Deu a mesma. Pode ser que você tenha um azar igual eu. De pegar a mesma técnica. Ou você pode ter a sorte. E essa daqui é o que? Se aquela foi a fala amaldiçoada. Essa daqui é o que? Ah não. Essa é a fala amaldiçoada. Eu não sei qual técnica que ela era. Aquela não. É do Toad? Não lembro se a do I. E a eu todo. Ela explodia. Deixa nos comentários se você sabe dessa. Mas tá. Temos aqui ó. Usar ataques é simples galera. Você vai ter que usar ataques para usar. Tipo. Não se mova. A pessoa vai ficar paralisada. Exploda. A pessoa vai explodir. Exeky Dite. Que é. Eu acho que é. 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 Tire sangue. Ou destroy. Ele é alguma coisa do tipo. Mas é interessante. Então são as técnicas. Essa é a fala amaldiçoada. Que você pode estar utilizando basicamente. Pode vir com uma técnica interessante. Mas não é tão poderosa quanto parece. Mas é interessante ela. Eu não sei a total quanto essa técnica existe na Ada. Mas como você pode ver. É aleatória a técnica que nós conseguimos. Então tipo assim. Pode simplesmente ser uma técnica boa. Ou uma técnica mediana. Repetido. Vou trocar aqui a técnica. Finalmente consegui a técnica mais poderosa. Que temos aqui. Uma das mais lendárias. Que é a técnica da amaldição mais forte. O rei das amaldições. Ryomi Sukuna. Essa técnica simplesmente. Você ganha essa marca. Que é a marca do Ryomi Sukuna. E você vai ganhar duas skills basicamente. Como você pode ver. Todas as técnicas tem duas skills basicamente. Que é o corte de diamante. E a... Aqui ó. O corte de diamante. E a lança de fogo. Aqui dele. Você pode mirar. E acertar o local explodindo. Totalmente o local. É interessante. Não ter os dedos do Sukuna. Então você me... Ah não. O Sukuna é 3. Esse ataque. O corte de diamante. Que você pode cortar os inimigos. Aqui ó. O corte de diamante. E a lança de fogo. Então o Sukuna é o único. E tem 3 técnicas. Talvez o Gojo também tenha. Técnicas inatas. Mas eu queria saber de você. Se eu tivesse aí do seu lado. Do lado de você mesmo. E você tivesse que escolher. Ele tem todas essas técnicas inatas. De Jutsu Kaisi. Qual seria a técnica. Que você gostaria de ganhar. Comenta aí. Qual seria a técnica. Que você gostaria de ganhar. No mundo de Jutsu Kaisi. Pra mim. Eu acho que a técnica. Mais forte que se tem. Eu acho que seria do Gojo. Eu queria a técnica do Gojo. Para dar um blue. Red. O roxo. Até mesmo expansão de domínio. Até mesmo o infinito. Porque o infinito. Não é infinito. O infinito. É bem protegido de quase tudo. Então pra vocês. Qual seria a técnica. Que vocês gostariam de ter. Do mundo de Jutsu Kaisi. Pronto. Estamos aqui com o infinito. Que é a técnica do Gojo. Primeira coisa. Você pode ver. Diferente das outras técnicas. Que é simplesmente você ganha o olho do Gojo. Como vocês podem ver aqui. Essa é a diferença principal. Que está na cara. Mostrando aqui. Segundo. Vamos testar. Primeiro temos aqui o blue. Vamos testar o blue aqui. O blue vai em linha reta. É um ataque que vai em linha reta. Deixa eu ver. Eu achei que ia conseguir controlar o inimigo. Mas parece que não. Você só manda em linha reta ele. Tá. Também temos o roxo. Tá. Eu não tenho energia pra isso. Mas tudo bem. Vamos aqui. Tem o red. O roxo. Vamos testar o red. Eu quero testar o red também. Olha aí. Essa animação é bem feita. Bem fluida. Bem simples. Você vai atacar no inimigo. Causando uma pequena explosão. E tal. Legal. Vamos ver agora o roxo. Eu não tenho energia. O roxo é mais. Ah não. Eu também tenho energia amaldiçoada. Então. Antes eu chegava só 300. Mas agora que eu estou com o Gojo. Parece que vai ultrapassar os 300. Energia amaldiçoada. Então vamos ver. Quanto que usa aqui o roxo. Ah. Eu me teletransportei. Olha. Ele basicamente limpou aqui o chão. Galera. Pra você ver o nível do roxo. Ele limpou o chão aqui. Tal de tão poderoso que é esse roxo. Só que não deu pra ver muito bem. Vamos virar em terceira pessoa. E vamos sentar aqui. Não. Ative o infinito. Dá pra meter o infinito. Mas eu quero usar o roxo. Aí fez isso. Olha. Ele deu um ataque em linha reta. Que limpou o chão por um período de tempo. Claro que não matou o Arden. Então quer dizer que não é um ataque tão poderoso. Pra você chegar no mano a mano. Pra atirar um PVP. É interessante o roxo. O blue. E até mesmo o infinito. Eu gostei de todos. Mas achei um pouco mais fraco do que deveria. Não senti o poder do roxo. Ela destruiu o chão. Mas não senti que ele matou o Arden. Não senti que ele nem chegou a acertar o Arden. De pôr tão poderoso que ele é. Basicamente. E tal. Mas então. Voltando aqui. Simplesmente de uma conferida aqui rapidinho. Aquela técnica que eu achei que é do I.I.O. Todo. É basicamente do Mahito. E a última técnica que eu tenho pra mostrar aqui. É simplesmente a técnica do Jô. Do jogo. Basicamente aqui. Nós temos alguns ataques aqui. São do Tawashi 2. Ataques de chamas. Pra você utilizar. Vamos aqui. Vamos testar o primeiro. Os insetos de fogo, né. Que ele vai soltar tipo uns insetos de chamas. E tem aqui o ataque de chamas dele. Tipo uma bola de fogo. Ou algo do tipo. Basicamente. Em si é um Arden totalmente diferente. Muito legal. Divertida. Bem divertida. Testem aí. Se você quiser testar. O download está na descrição do vídeo. E outro detalhe importante. Você não curtiu essa Arden? Não gostou? Eu vou deixar o card de outras Arden incríveis. Pra você dar uma olhada aí. No final do vídeo. E também. Não esqueça de deixar aquele like. E comentar aí no vídeo. Basicamente. Falou. Fui. E até a próxima.